Mais uma oferta aqui na 4F Motors, hoje vem apresentar essa linda Tracker 1.2 Flecks Automática modelo Premier do ano 2022 com uma quilometragem de apenas 18 mil quilômetros rodado. Na sequência, vou falar para vocês da autonomia do carro, a parte interna, tamanho do porta-mala e muito mais. E o bônus, você que me segue, hoje eu vou falar o preço, deixa um like aí e comenta. Daniel, eu queria o preço no carro. Na parte frontal desse lindo automóvel, já deu para avistar esses lindos faróis de neblina, farol com refletores duplos. Esse aqui é um LED diurno ou DRL para quem conhece. Dando uma continuidade, eles colocaram essa parte cromada com esse maravilhoso símbolo da GM. E para quem não conhece, esses apontilhados que tem aqui no para-choque, isso faz parte do sensor de estacionamento dianteiro do automóvel e auxilia o sistema do parque assist, né? Como nós já estamos fazendo a filmagem, o parque assist trabalha em sincronismo com o para-choque dianteiro, que é quatro apontilhados, mais esses quatro apontilhados do para-choque traseiro também, faz parte para você fazer a manobra com segurança. E aqui também, quando você abre essa tampa, tem aqui a câmera, que ela é transmitida na central kit multimídia. Não poderia faltar a traseira do automóvel com esses lindos faróis, né? E o porta-mala com 393 litros, né? Não é lá aquele porta-mala gigante, né? E como esse carro se encontra aqui em nossa loja, já foi verificado o estépico do carro, nunca usou, triângulo, chave de roda, o macaco, tudo nas perfeitas condições de uso. E por que 390 litros? Se o porta-mala fosse maior, não ia caber os passageiros aqui do conforto que deveriam, né? Eu, por exemplo, eu tenho 1,76m. Eu vou sentar para vocês dar uma olhadinha, ok? Que já configurei aqui o banco do motorista com a minha altura. Olha aqui, ó. Fica um espaço aí, mais ou menos, de uns três dedos. Beleza? Agora, um 360, cliente, da forma que você merece. E já deu para avistar esses lindos pneus, né? 215, 55, aro 17. Altura do franco do pneu, 118mm. E o estepe é uma medida menor, é uma polegada. O estepe, ele é 115, 70, 16. Freios a disco na dianteira, atrás ele é tambor. Repetidores de setas laterais do automóvel. E vamos dar uma continuidade, né? Fazer um 360, bem devagarinho, para você ver como esse carro está brilhando, está com a pintura toda original. Todas as delusões feitas na própria concessionária, né? E o comprimento do carro, você tem uma garagem curta, meu cliente. Ele tem 4,280 metros e uma largura de 1,791 metros. Altura de 1,627 metros. Vai encher o tanque, tem uma capacidade de 44 litros. O porta-amado, eu falei para vocês o tamanho, que é 393 litros, né? E tem a aerodinâmica do carro, tem um desempenho, que ele chega em uma velocidade máxima de 185 km, né? Que tem um limitador. Ele chega 0 a 100 em apenas 9,4 segundos. Daniel, e o consumo do carro? Ele faz 7,7 no álcool, consumo urbano, na gasolina 11,2. Enchendo o tanque de álcool até a boca, você vai fazer uma média aí de 350 km, galera. E não poderia faltar, na sequência, a parte interna do automóvel. Quando a gente fala em tecnologia, não é só a central kit multimídia. Tem aqui o carregamento de telefone celular por indução, sem contar, tem a cima do OnStar. Se você for abordado no semáforo, por exemplo, você aperta o botão, a própria central consegue bloquear o carro. Você baixa um aplicativo no telefone celular, se o serviço é cobrado entre R$60 a R$100, aonde você consegue travar o carro, monitorar o carro, travar o carro e muito mais funções, beleza? Central kit multimídia com sistema tela flutuante. Apple CarPlay Android Auto. O legal desse carro, ele tem o sistema do Park Assist, que ele estaciona sozinho. Você faz o acionamento aqui do botão e ele já consegue detectar as vagas e você consegue estacionar o carro, ok? Aqui no seu lado esquerdo, você aperta o botão, tem um alerta de colisão dianteira. Você consegue fazer o regulagem dos níveis, de distância que você quer. Você encontra o volante multifuncional, a direção do carro, a direção elétrica. Aqui no seu lado direito, também é funcional. Isso aqui é o assistente do Google Maps, né? Ou o sistema de voz, onde você quer fazer uma busca, fazer uma navegação e tudo mais. E sem contar também, seis airbags. Airbags na coluna do motorista, do passageiro, na coluna traseira também. O banco é revestido em couro. Aqui lá atrás tem um console com a divisora aqui, ó, porta-copo. Um carro bem legal, bem bonito, né? E para finalizar, vamos fazer aqui um toque no teto solar desse carro, que é maravilhoso, ok? Ele fecha aqui na parte dianteira e aqui atrás é panorâmico. Muito bom, ele foi usado por um carro de zero quilômetro. O valor, você pode consultar em nosso site www.patriefmotors.com.br. Você que não me conhece, eu sou o Daniel, prazer. Deixa um like, segue a página e vamos que vamos, hein? Valeu! Ah, essa pessoa que não ia falar o preço, né? Vamos lá, 135, 990, então bônus, hein? Valeu!